Uma pesquisa da Universidade de São Paulo identificou uma substância que pode conter o avanço do Parkinson. Os resultados do estudo publicado na revista Molecular Neurobiology apontam a AG490, uma substância sintética já conhecida da bioquímica, como um bloqueador do canal de entrada do cálcio, o TRPM2. Ao bloquear essa entrada, os cientistas registraram uma diminuição grande do avanço dos sintomas da doença. Apesar de animadora, os cientistas afirmam que ainda é necessário avaliar os possíveis efeitos colaterais de um tratamento que utilize esta metodologia, o que o estudo já está fazendo. Além disso, os pesquisadores também estão focados em encontrarem em outras substâncias a mesma funcionalidade, para avaliar qual delas é a mais eficaz.